O que é um bem cultural musealizado? Um bem cultural musealizado é um objeto que se tornou parte de um acervo de um museu, sendo protegido e valorizado por um patrimônio museológico. Qual a definição de bens culturais? Bens culturais são todos os produtos da cultura humana, ou da natureza que se transformam em testemunhos materiais e imateriais da história do ser humano em seu território. O que são musas e mitologias clássicas e qual a sua relação com os museus? As musas mitológicas clássicas eram filhas da união mítica entre Zeus, representando o poder de Mionese, a deusa da memória, e elas representam a relação entre a memória e o poder, conceitos e essências dos museus. Pierre-Henora descreve a relação entre os museus e os musas, associa aos arquivos de forma simbólica, descrevendo como lugares de memória, vinculados a menores e lugares de poder, vínculos. Como os museus são vistos como estruturas de memória e de poder? Segundo Mario Chargas, os museus são considerados estruturas de memória por relação dos musas e, ao mesmo tempo, são lugares de poder que possuem influência e autoridade na preservação do patrimônio. Qual era o papel tradicional dos museus em relação ao objetivo do poder? Os museus, tradicionalmente, colecionavam objetos emblemáticos ligados ao poder e como espadas, mantos reais, uniformes, militares e documentos relevantes. Como a escolha museológica transforma objetos emblemáticos? Resposta, a escolha museológica confere uma nova perspectiva aos objetos emblemáticos, buscando-lhes um significado além da aparência superficial. Isso forma esses objetos de representação de documentos e suportes de informação. Qual é a conexão entre o colecionismo e os objetos que fazem o museológico? Resposta, por muito tempo o fazer museológico esteve associado ao colecionismo e objetos, especialmente aqueles simbólicos de poder que passam a ser reinterpretados e transformados em representação mais profunda. Como a escolha museológica afeta o olhar sobre os objetos? Resposta, a escolha museológica amplia o olhar sobre objetos buscando encontrar significados adicionais, além daqueles óbvios, transformando-os em fontes de informação e representações. Qual é a informação do sentido simbólico das funções atribuídas aos objetos dos museus? Resposta, a atribuição das novas funções, significados e objetos do contexto museológico enriquece a compreensão desses objetos, transformando-os em veículos de informação e reflexões. Além de sua importância simbólica original, o que é o bem cultural museológico? Um bem museu é um objeto que se tornou-se parte do acervo do museu, sendo incorporado para o estudo de preservação e exibição. Quais são as diferentes formas de entrada do objeto do museu? Resposta, as formas de entrada que incluem coleta, compra, doação, legado, permuta, transferência e guarda temporária, concessão, comodato, fiel ou depositário. Quais são as diferentes formas de entrada do museu? Resposta, as formas de entrada incluem coleta, compra, doação, legado, permuta, transferência, promoção de interna, guarda temporária, exceção, comodato, fiel ou depositário. O que a coleta como forma de entrada? Resposta, a coleta envolve o retirado de um objeto do seu local de origem, com o propósito de estudo de preservação, por exemplo, uma coleção de besouros em um museu de ciências. Como acontece a entrada de compra? Resposta, a entrada de compra ocorre quando o museu adquire propriedade, de posse de um objeto de pessoa física ou jurídica, mediante o pagamento do preço acordado. O que é a entrada por doação? Resposta, é quando uma pessoa transfere sem custos de propriedade e posse dos objetos para o museu. Um exemplo é a adoção da parte de uma coleção mumismática. O que é a legada? Resposta, a legada é quando uma pessoa deixa um testamento de bens culturais, para o museu. Pode incluir restrições de acordo com as considerações de tratamento. O que é permuta? Permuta a forma de entrada? Resposta. Permuta é a troca permanente de um objeto por outro entre instituições da mesma esfera, sem custo para partes envolvidas. Como funciona a transferência de entrada? Resposta, a transferência é a ação definitiva e gratuita da posse e propriedade de um objeto, de uma instituição para outra mesma mantedora. O que é produção interna como forma de entrada? Resposta, a produção interna envolve objetos confeccionados dentro do próprio órgão museológico com acervo do museu e imagens inconscientes. Quais são as modalidades da guarda temporária? Resposta, a sessão de uso como dato fiel depositado das modalidades de guarda temporária e envolvendo empréstimo de bens culturais musealizados para diferentes finalidades. Quando começou o desenvolvimento da forma mais efetiva o cenário técnico da área do museu? Resposta, o desenvolvimento técnico da área do museu começou a se configurar na Oficina Internacional dos Museus OIM, em 1926, após a Primeira Guerra Mundial. Quais foram algumas iniciativas e técnicas relacionadas à documentação museológica? Resposta, a Associação Nacional de Museus dos Estados Unidos na Alemanha no século 19 começaram a se preocupar com as normas e critérios para a elaboração de inventários, catálogos e guias. Quando a declaração de Caracas marcou um marco importante na área da documentação museológica? A declaração de Caracas surgiu em 1992 com o resultado de seminários à missão do Museu da América Latina hoje novos desafios enfatizados pela importância da documentação museológica. Qual é a premissa da função museológica da documentação conforme a declaração de Caracas? Resposta, a função museológica museológica de documentar deve orientar as atividades relacionadas à coleção, conservação e exibição do patrimônio cultural e natural, sendo vista como um processo de comunicação e divulgação do conhecimento. O que é abordado pela documentação museológica? Resposta, a documentação museológica aborda coleções de conservação exibindo e serve como ferramenta de comunicação para transmitir o conhecimento. Como a documentação museológica contribuiu para compreender o patrimônio? Resposta, a documentação museológica fornece informações detalhadas sobre os objetos e seu contexto, permitindo a compreensão mais aprofundada e enriquecedora do patrimônio. Qual é a relação entre a documentação museológica e a divulgação do conhecimento? Resposta, a documentação museológica não é apenas que resista aos objetos, mas também os que torna-os acessíveis ao público por meio de exposições e contribuindo para a divulgação da disseminação do conhecimento. E aí